Muito bem, gente, voltando aí à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos falando aí sobre o que seria um inimigo. Nós vivemos uma atmosfera de inimizade nesse mundo, mas Jesus disse que nós andamos com Ele, né? Se a gente andar com Ele, nós venceríamos. Não tenha dúvida que Deus está construindo a nossa vida para nós completarmos esse propósito, essa carreira dEle. Mas eu quero te falar que a inimizade como atmosfera nesse mundo do Espírito está ao nosso redor. Às vezes o inimigo é a nossa situação que eu estou vivendo já há um tempo, uma situação, né? Às vezes é uma pessoa que está sendo usada pelas trevas e, às vezes, aquilo que a gente falou, um pouquinho sobre o inferno está nos inspirando e a gente acaba sendo usado pelo inimigo, ok? Então, vamos embora. Eu estou falando sobre alguns inimigos que aparentemente não são perceptíveis e não serão, eu não posso tocar, eu não estou vendo com os olhos naturais, mas eu percebo com o meu espírito e eu tenho que tomar cuidado. Já falei sobre dois, eu quero voltar a falar um pouquinho sobre o terceiro, que tem algumas coisas importantes e eu falei aqui sobre aquilo que nós sentimos, ok? Porque aquilo que a gente sente, as emoções falam alto de situações que nós vamos vivendo. E eu vou te falar por que aquilo que eu sinto tende a me abalar a falar mais alto. Em primeiro lugar, vou repetir, porque tem umas coisas aqui que eu preciso te dizer. Em primeiro lugar, aquilo que eu sinto tende a me abalar porque é uma reação natural das pressões, não tem jeito. Então, assim, aprender a viver com pressões, show de bola, nós temos que aprender. Não tem como eu sair desse mundo. Não tem como eu fugir de situações que eu estou enfrentando. Deus nunca nos chamou para fugir, Ele chamou para enfrentar. Porque Ele está conosco, Ele vai nos dar coragem, Ele vai nos dar ânimo, Ele vai dar uma visão e a gente vai perseverar e vai continuar. Então, o primeiro impulso de reação a tudo que nos acontece ao redor, gente, é sempre um impulso para uma reação natural, de uma conclusão lógica. Por quê? Porque é a minha parte humana, natural, que mantém o primeiro contato com o que está ao nosso redor. Então, está dando para entender, gente? Agora, deixa eu te falar isso, o que não significa que eu tenho que reagir ou me deixar dominar pelo sentimento. Tome cuidado. Se você está vivendo e dando espaço para o sentimento, ele vai tomar conta, ele vai guardar, ele vai chegar a um momento aí que ele vai te dominar e eu vou acabar fazendo escolhas e tomando decisões erradas. Então, veja, esse é o primeiro motivo. Ora, por que o sentimento ou aquilo que eu sinto me abala? Porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, perceber e ouvir. Eu falei no último vídeo, mas eu quero só continuar. Gente, o que mais mexe é aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, né? Isso aí, cara, aquilo que eu percebo, eu vou tocar, perdão, nós somos profundamente mexidos emocionalmente pelo que vemos e ouvimos. Então, beleza, vamos lá. Já vou te dar uma coisa aqui que é importante. Se você não quer ser governado pelo medo, pare, então, de ouvir situações e notícias e informações temerosas. Por que eu tenho que ouvir isso todo dia? Por que eu tenho que ir lá no jornal ler aquele pedaço que é só fratura, não é não? Que é só sangue para cima e para baixo, jorrando. Cara, daqui a pouco isso aí vai te dominar. Porque a imagem de tudo aquilo, aquilo que está sendo falado, cria uma imagem, isso vai entrando dentro de você e vai gerando todo um sentimento. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Ah, bastão, então agora eu tenho que sair do mundo? Agora eu tenho que ouvir? Não, você não tem que sair, mas você tem que filtrar aquilo que você ouve e vê. Pare de ver noticiário demais, cara, porque o que vende é notícia ruim. É notícia ruim, não tem vida. Então, legal, balanceia. Jesus é muito legal, eu gosto disso, Jesus é equilibrado. Ele diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, beleza, se eu estou desbalanceado e eu estou dando só vazão àquilo que eu ouço, que eu vejo desse mundo natural, eu estou quebrado. Bom, beleza, cara, ao mesmo tempo então se fortalece, põe a palavra no lugar, mantém ela em alta e você mantém-se informado de várias coisas, mas não permite que aquilo te domine. Então, a estratégia do inimigo é isso aí, olhos nos sentimentos, olhos fora da verdade. É o que ele vai fazer sempre. Guarda isso no teu coração. E o terceiro e último motivo, porque aquilo que eu sinto me abala ou quer falar mais alto, é porque aquilo que eu sinto não vai combinar em nada com o que Deus tem a dizer. Ah, beleza, eu estou sentindo lá algo, beleza, estou com um diagnóstico, vi uma doença, agora estou com esse problema aí, e ele é crônico, aquilo outro e tal. E Jesus disse assim, pelas suas pisaduras, você não será curado, sarado. A Bíblia diz que eu fui sarado, que ele fez uma obra na cruz do Calvário, que ele retirou e ele tomou posse, ele remiu a mim e a você. A morte espiritual, da miséria, da fracasso, da derrota e das doenças. Eu vou ter que tomar por fé, eu não vou sentir isso, mas eu vou acreditar no que Deus disse a despeito daquilo que eu estou sentindo. Ô, pastor, você é doido, não sou doido não, a medicina está aí, é maravilhosa, sou médico, ela te ajuda, mas existe algo melhor ainda, que é uma saúde divina, cara. Você ser todo dia dominado por uma saúde divina, porque você acredita nos fundamentos da obra da cruz do Calvário, meu Deus. Não é maravilhoso? Não, só estou falando contigo. Não é isso? Aquilo que eu sinto não combina com a verdade. Eu vou terminar te dizendo isso, não coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Jamais coloque e considere aquilo que você está sentindo de algo que está vivendo acima da palavra de Deus. É só o que eu tenho a te dizer, guarda isso no teu espelho. Legal? É isso aí. Dá um like aí no nosso programa, se inscreve no nosso canal, se você não se inscreveu, e por favor, deixa aí um comentário, se você é de outra localidade, eu sempre tenho falado sobre isso, porque é legal, muitas pessoas nos assistem e a gente quer saber de onde você está nos assistindo. Ok? Um grande abraço.